Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscila. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer este fogãozinho aqui para Barbie. Ó, eu tentei fazer ele uma altura bem proporcional aqui, a altura da Barbie. Inclusive, eu medi a altura do meu fogão no meu corpo, assim, sabe, na minha altura e fiz proporcionalmente. O meu fogão bate mais ou menos no meu quadril, então eu fiz ele da altura do quadril aqui da Barbie pra fazer um fogão bem realista. E eu gostei muito do resultado, olha, o mais legal é que ele abre o portinho aqui, ó. E todos os botõezinhos dele giram. Todos os botõezinhos. É um fogão de seis bocas, como vocês estão vendo, um fogão maiorzinho. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, meus amores. Quem gostar, não esquece de deixar o like, tá bom? Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que eu vou botar isso na capa aí, ou vou botar no título, mas enfim. Ele foi feito com matérias recicláveis, com papelão, com matérias baratinhos, daquele jeitinho que a gente gosta. Então, eu acho que vocês vão gostar. Se você gostar, não esquece de deixar o like, tá bom? Compartilha aí com seus amigos que vão gostar desse vídeo também. E se você ainda não for assistido aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Então é isso. Chega de papo e vamos logo lá fazer o fogão. Então, gente, pra começar a fazer o fogão, eu cortei aqui alguns pedaços de papelão. Vão ser dois pedaços de 9x14cm pra gente fazer as laterais. Dois pedaços de 9,5x13cm pra gente fazer o topo e a base do fogão. E dois pedaços de 13x14cm pra gente fazer a parte da frente e a parte de trás. Sendo que no papelão que vai ser a parte da frente do fogão, eu cortei um pedaço de 10,5x11,5cm pra gente poder encaixar a porta. A porta eu resolvi fazer num papelão mais fininho. Cortei esse papelão mais fininho com 10,5x11,5cm. Exatamente do mesmo tamanho que eu tirei a parte do papelão. E aí agora eu vou pegar todas essas partes e vou começar a encapar. Eu vou usar contact preto, mas você pode encapar com o que você preferir, tá bom? E da cor que você preferir também. Aqui eu já terminei de encapar todas as partes, menos a parte da porta que eu só encapei as laterais. Mas eu já mostro pra vocês porquê, tá? E eu vou começar, gente, separando aqui a parte da porta, a parte da frente e o topo do fogão, que eu não vou usar agora. E vou começar a montar as outras partes. Vou colar as duas laterais do fogão assim, ó, em cima da base, bem na beiradinha. E vou colar a parte de trás aqui também, em cima da base. E aí é só colar as laterais na parte de trás também. Eu vou usar cola quente pra colar essa parte. Mas se você estiver usando um papel pra encapar o papelão, você pode colar com cola branca mesmo, que não tem problema. Eu nunca testei cola branca no contact, mas eu acho que não cola. Bom, gente, aqui eu terminei de colar essa parte, ó, que tá montadinha. Eu vou deixar ela de ladinho aqui e vou começar a trabalhar na porta. Vou posicionar aqui a porta na parte da frente do fogão. E vou prender usando fita crepe. Vou colar um pedaço aqui, ó, na parte da frente da porta. Aí fica metade da fita na porta e metade na parte da frente do fogão, né, nesse papelão que vai ser a frente. E aqui na parte de trás da porta eu vou fazer a mesma coisa. Vou colar um pedaço de fita crepe pra ficar bem firme. Aí a nossa porta já tá grudada. Eu tô abrindo e fechando ela pra ficar bem fácil de abrir depois, tá? E aí agora é só pegar um pedaço de contact preto ou do papel que você estiver usando aí pra encapar e colar aqui por cima. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Prontinho. Agora já tá tudo encapadinho aqui certinho. Agora eu vou começar a fazer os botõezinhos aqui no fogão. E pra isso eu cortei alguns círculos aqui de aviar rosa com um centímetro e meio de diâmetro. Eu tinha cortado, gente, sete círculos. Porque o fogão tem seis bocas e ainda tem aquele botãozinho do forno, né? Só que eu achei que ficou muito apertado assim, sabe? Ficou tudo muito juntinho. E se eu fizesse botão menor, não ia nem aparecer. Então eu resolvi colocar só seis círculos, tá? Só seis botões. Mas se você preferir, você pode fazer sete e fazê-los um pouquinho menores, tá? E pra cada botãozinho redondo desse, eu cortei um pedacinho de papelão com um centímetro e meio por meio centímetro. Eu encapei aqui com contact branco todos esses pedacinhos de papelão. Mas você pode pintar ele com tinta branca também ou encapar com papel da sua preferência. E aí pra começar a encaixar os botões, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um palito. Eu tô usando um palito de churrasco, mas pode ser um palito de dente mesmo. E aí a gente vai posicionar os botões exatamente onde a gente quer que eles fiquem, tá? Vai vir com um palito bem no centro, assim, do círculo. E vai marcar, assim, vai vir cá, tá vendo? Que marcou o papel contact ali atrás. Aí é só vir com uma tesourinha ou com algum objeto de ponta fina e fazer um furinho. E faz isso com todos os seis botões. Aqui eu já terminei de fazer os seis furos. E depois que eu fiz os furos, eu vim com um palito de churrasco e dei uma alargada, assim, no furo, sabe? Aí eu cortei aqui seis pedacinhos de palito de dente com um centímetro e meio. E a gente vai usar aqui nos furos. Começa colocando o palito, assim, ó, dentro do furo. Leva ele quase até o final, assim. E aí coloca uma gota de cola quente aqui atrás. Com bastante cuidado pra não encostar essa cola no papelão, tá, gente? É só no palito mesmo. Aí deixa essa cola secar. Aqui a minha colinha já secou. Já pode voltar o palitinho. Essa cola é só pro palito não escapar, tá, gente? Pra ele não sair pela frente. E aqui na parte da frente, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o círculo de EVA. Vai fazer um furinho nele também. Não precisa ser um furo muito largo, tá? Só o suficiente pra o EVA conseguir entrar aqui no palito. Aí você empurra esse EVA. E agora a gente vai colar aquele pedacinho de papelão que eu falei pra vocês. Coloca uma gotinha de cola aqui bem na pontinha do palito. Com bastante cuidado pra não colar o EVA, tá, gente? Só no palito que passa cola. E aí é só colar o pedacinho de papelão aqui. Bem centralizado. E aí faz isso com todos os botões. Aqui eu já terminei, ó. Os botões estão girando certinho. E aí agora eu vou fazer o puxador aqui da porta do forno. E pra isso eu cortei uma tira de papelão com 9cm de comprimento por 0,5cm de largura, tá? Encapei com contacto branco. E aí eu peguei uma tira de cartolina aqui. Pode ser papel ofício mesmo, tá? Qualquer papel que você tiver aí. E eu vou enrolar em volta de um palitinho aqui, ó. Essa tirinha tem 0,5cm de largura, tá, gente? O comprimento vai depender da grossura do seu papel. Mas aí você vai enrolando assim, ó, a tirinha em volta do palitinho. Até ela ficar de um tamanho bom pra gente fazer o puxador. Ela não pode ficar mais larga do que essa tirinha de papelão que a gente fez. Não vai aparecer. Quando você achar que o tamanho tá bom, você vem com um pouquinho de cola. Pode ser cola branca mesmo, tá, gente? E aí é só colar essa parte aqui pra não escapar. Meu sobrou um pedacinho. Aí tira com bastante cuidado do palito. E aí, ó, passa a cola de um dos lados. Cola na pontinha dessa tira de papelão. E aí é só fazer outro rolinho igual a esse. E colar na outra ponta da tira de papelão. E depois passar cola nesses rolinhos. E colar aqui na porta do forno. Prontinho, gente. Já terminei de fazer toda a porta. O puxador ficou assim. E essa parte aqui de trás, que tá com os palitinhos, não vai aparecer quando a gente colar, tá bom, gente? Mas antes de colar essa parte da frente aqui do fogão, eu só vou fazer a parte de dentro dele. Pra isso eu cortei mais duas tiras de papelão. De 8,5 por 1,5. Eu encapei elas com contacto preto também. Porque eu não quero que elas apareçam dentro do fogão. É pra ficar bem escondidinho mesmo. Elas vão ser só o apoio pra gente poder colocar aquela gravezinha do fogão, sabe? Então é só colar elas aqui dentro. Uma de cada lado. E tenta colar elas da mesma altura, tá, gente? Uma bem na direção da outra. Eu vou colar elas aqui com cola quente mesmo. E aí quando elas estiverem coladas, é só colocar a gradezinha do fogão. Pra fazer essa grade, eu peguei um pedacinho de plástico. Pode ser aquele plástico que vem em embalagem de brinquedo, que vem em embalagem de coisa de mercado, sabe? E esse plástico tem 9 por 12 centímetros. Eu risquei ele com uma caneta preta aqui, pra simbolizar aquela grade mesmo. Fiz vários risquinhos com 1,5 centímetro de distância entre eles. Eu usei uma caneta daquelas permanentes, sabe? Que marca CD e tal. Aí cola os pedaços de papelão, encaixa a grade, e a parte de dentro do fogão vai tá pronta. Prontinho, gente. A grade já tá ali dentro do fogão. Agora eu vou começar a montar ele. Vou colar primeiro essa parte aqui da frente. Ó, passa a cola assim, ó. De volta. Cola a parte da frente. Depois passa a cola em cima aqui. E cola o topo do fogão. E aí ficou assim, gente. A estrutura do fogão já tá toda coladinha. Eu achei que nas laterais do fogão, o acabamento não ficou perfeito, sabe? Ficou aparecendo um pouquinho de cola. Então eu vou colar uma tirinha de contact aqui em cada uma das laterais pra o acabamento ficar perfeito. E aí o acabamento ficou assim. Bem melhor, né, gente? E aí agora a gente vai fazer a parte de cima aqui do fogão. Pra isso, eu cortei 6 círculos de EVA cinza com 4 centímetros de diâmetro. Vou colar eles aqui, ó. E cortei também 6 círculos de EVA rosa com 2 centímetros e meio de diâmetro. Eu quis fazer essa parte pro fogão ficar um pouquinho mais colorido, né, gente? Já que ele tá todo preto. E por cima aqui desse círculo rosa eu vou colar alguns X ou cruzes, não sei, brancas, que eu cortei mais ou menos do mesmo tamanho do círculo rosa. Pra colar esses EVAs um no outro você pode usar cola quente, cola instantânea, até cola de isopor, cola bem EVA. E aí depois disso, nosso fogãozinho já tá pronto, gente. Olha que coisa má fofa que ele ficou. Eu confesso que eu amei essa parte dos botões que giram, o forninho que abre. O outro fogãozinho que eu fiz aqui no canal, o menor, pra bonecas menores, não abria a portinha. Muita gente reclamou que queriam que abrisse a portinha, então eu fiz isso aí pra vocês super completo. Espero que vocês gostem. E é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal que você é super bem-vindo. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso fogãozinho. Um super beijo e até o próximo vídeo.